Se você tem um cartão de crédito do YouBank, chegou agora pra você uma grande novidade. Já imaginou aumentar o seu limite apenas cumprindo algumas tarefas? Assim como já acontece em algumas instituições financeiras. Hoje no YouBank tá mais fácil aumentar o seu limite com essa função. E eu vim te apresentar ela nesse vídeo aqui. Por isso, não perca um segundo dele ou você vai perder informações importantíssimas e preciosas que vão te ajudar a chegar num limite maior. Tamo juntos? E aí, bora lá conhecer essa nova função e dar um up no seu limite no YouBank? Bem que miserável. Tá, miserável, mas como funciona esse milagre pra aumentar o meu limite no YouBank? Vamos pra tela que eu vou te mostrar. O YouBank chegou com um programa chamado Plim. É um programa de aumento de limite do YouBank, tá? O YouBank promete aumentar o seu limite através de um game. Assim como algumas instituições financeiras, até as grandes, já fizeram, tá? O Santander, ano passado, fez muito isso. Houve uma época pra essa campanha. Mas hoje não está disponível pra todos os clientes, tá? Sempre tem aquelas regrinhas. E é essas regras que eu vou te explicar. A princípio eu só tô te mostrando como funciona, mas a gente vai chegar lá. Segura aí. Não tem nada de difícil. Qualquer um de vocês pode colocar em prática. Basta cumprir três regras durante três pagamentos de faturas. Assim como provavelmente você já viu em outras instituições. Completou as tarefas e chegou na terceira fatura, o YouBank promete aumentar o seu limite no instalar de dedos. Isso fica bem descrito aqui, ó. O novo limite vai chegar após o fechamento da terceira fatura, caso você vença o game. Tá? E o que é preciso pra você vencer o game? Eu vou te mostrar na prática já, já. Mas a priori, eu quero te falar quanto que vai aumentar do seu limite. E essa informação eu vou te dar agora. Tá, miserável? Agora me diz quanto que eu vou receber de aumento de limite. Olha, o limite ele não vai ser igual pra todo mundo, tá? Isso vai depender exclusivamente do seu perfil dentro do YouBank. O próprio YouBank te dá essas informações e eu vou te mostrar aqui, olha. De quanto será meu aumento de limite se eu vencer o Plin? Seu novo limite vai depender do seu perfil de utilização do cartão, mesmo antes da entrada do Plin. O que isso quer dizer? Quanto maior for o seu relacionamento com o You, maior será o seu aumento de limite. Quanto maior a sua utilização, maior será o seu aumento de limite. Porque no geral, o que acontece? Às vezes você tem 2 mil, 3 mil de limite, utiliza 500, 800 mil reais. Muitas vezes até por conta do seu salário, da sua renda, tá? Eu não estou te condenando. Mas você quer um limite maior, bem maior. E devido a essa baixa utilização, o seu limite tende a aumentar sempre um pouquinho só. Às vezes 100, 200, 500 reais pra baixo. Então se você utiliza bastante o seu cartão de crédito, o YouBank, pagou sempre as faturas em dia, sempre o total, não tem nenhuma fatura parcelada e tudo mais, as chances de ter um aumento gigante pode ser maior. Então é individualizado pra cada um. Pra mim é um valor, pra você é outro, pro coleguinha é outro, pro coleguinha é outro. É assim que vai funcionar o Pli. Então o limite não é igual pra todos os clientes. O ponto muito interessante é que, olha, mas não se preocupe, eu te informo logo na largada o valor do seu novo limite, caso você cumpra todas as regras. Ou seja, ele já vai te informar de forma antecipada o valor que vai aumentar, caso você conclua todas as etapas. E sobre essas etapas, eu vou te falar agora na prática. Vem comigo. Mas antes de eu te mostrar na prática, eu quero te dar o bisu dos cartões que mais estão aprovando. E hoje, enfim, a nossa lista foi atualizada. É isso mesmo. O primeiro cartão mais aprovado aqui do canal continua sendo o Novo Card, tá ok? Começa com limite baixo, mas eu já tenho 5 mil reais. E o Novo promete até 30 mil de limite e aumento mensal se você pagar a fatura em dia, tá ok? Infelizmente, o cartão Brasil Card sai da nossa lista porque deu uma travada nas aprovações, uma travada brusca. Ou seja, por enquanto, o Brasil Card saiu da nossa lista, assim como o cartão Buscapé, que tá deixando a nossa lista dos cartões que estão aprovando. Foram meses e meses. Se você não aproveitou, perdeu uma grande oportunidade. Mas se um dia eles voltarem, eu retorno com os bisus pra vocês. Seguindo nossa lista, o cartão Pão de Açúcar continua aprovando pra caramba. O Bisu é claro e único. Não peça o Black, não peça o Platinum. É o Internacional que vai te aprovar. Lembrando que o Up é possível depois pela Central. Chat ou telefone, tá ok? O Wilbank também tá aprovando. Se você não tem, mas acredito que você tem, se você tá nesse vídeo aqui. Rabush e Carmen Steffens também tá aprovando. Palmeiras Pay. A quantidade de cartões que estão aprovando ainda é grande. Todos os links estão no primeiro comentário, não é na descrição. Você será direcionado pra página desses parceiros, onde você vai poder mandar brasa e conquistar o seu cartão. Às vezes com um limite até maior do que o Wil. Tá, vamos lá na prática. Primeiro você vai acessar seu aplicativo na aba de cartões e vai ter essa nova opção aí pra você. Chegou a hora de aumentar seu limite. Vem conhecer o Plin, o Programa de Limite Wil. Assim que você clicar nele, você chega nessa tela aqui. Ganhe mais 500 de limite no seu amarelinho, tá? Então é o que eu te informei. Antes de você iniciar, de você dar o ok, quero participar do Plin, ele já vai te dizer quanto o seu limite vai aumentar ao final, tá? Isso é muito interessante porque você não é pego de surpresa, né? Mas vale lembrar que o que você vai fazer pra ganhar não é nada de dificultoso, não é nada que vá te dar trabalho pra fazer. Então, independente do limite que aparecer pra você de aumento, no final você vai sair no lucro porque terá o seu aumento de limite, tá? Mesmo que não seja nada muito satisfatório. Então eu sempre digo aqui no canal, fintechs tem tendência de dar limites menores. Isso pode mudar um dia? Pode mudar. Mas hoje é uma característica, vi de Nubank, que a maioria aí tem 50, 200, 400, mil reais, eu mesmo não passo de 2 mil reais de limite no Nubank. Então nesse caso não espere um limite muito absurdo. Mas eu quero saber de você. Depois que você terminar aqui, depois volta, deixa aí nos comentários qual foi o limite ofertado pra você participar do game. E assim a gente vai poder ter uma média aqui de quanto de limite o Will tá ofertando pros seus clientes, tá ok? Seguindo aqui. Aí ainda nessa tela aqui, ele vai te dizer exatamente o que você tem que fazer. Como eu falei, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Basta você usar o seu cartão Will, pagar as faturas em dia e pagar o valor total das faturas sem parcelar. Viu como eu falei que não seria nada dificultoso? Porque no geral, você já tem que fazer isso todo santo mês. Se você quer ter um histórico de crédito positivo, se você quer fazer o seu cadastro positivo bombar, isso daí você já tem que fazer com qualquer cartão de crédito. Fazer uso, pagar em dia, pagar sempre o total da fatura sem parcelar. Lembrando que parcelamento de fatura vai indicar pra aquela instituição financeira que você não está numa condição financeira muito boa. Isso tende a impedir, sim, aumentos de limites e concessão de novas linhas de crédito, tá ok? E ao final, basta clicar em eu quero jogar ou não tenho interesse. Isso fica a seu critério pra poder conquistar o seu aumento de limite com cartão de crédito Will Bank. Mas peraí, peraí, peraí. Antes de você sair correndo desesperado, eu tô deixando um vídeo aqui imperdível pra você. Você conhece o score que os bancos estão consultando hoje? Não é o score do Serasa, não. É outro score, tá disponível aqui pra você. Esse vídeo que vai desanuviar a sua mente de uma vez por todas com relação ao principal score que os bancos estão consultando hoje, tá ok? Emenda com outro vídeo que o miserável te espera lá do outro lado. Tamo juntos? Vamos lá!